Vamos abrir, irmãos, a palavra em Isaías, capítulo 55, verso 6, e é um texto bastante conhecido, toda a igreja praticamente conhece de pobre, Isaías 55, verso 6, o profeta diz assim, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, vamos repetir, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, quando o texto da Bíblia é muito conhecido, irmãos, é porque ele é muito importante, e eu já, nesses anos que eu tenho de ministério, eu já vi pessoas evitando textos conhecidos, querendo apresentar algum texto desconhecido, uma novidade, é bom também, mas se o texto é conhecido, é porque ele é importante, e se ele é importante, então ele deve ser pregado, mesmo que a gente já tenha ouvido ele diversas vezes, a palavra de Deus se renova, já passou por isso? Abrir a Bíblia, ler um capítulo que você já leu várias vezes, e ele falar de forma diferente a você, é porque a palavra é viva, eu acredito, imagino, que Isaías, talvez, na minha imaginação, ele poderia repetir isso várias vezes nos anos do seu ministério, quem sabe em suas pregações, volta e meia, ele falava isso, busquem ao Senhor enquanto vocês podem achá-lo, invoquem a Deus enquanto Ele está perto, é uma palavra profética, é um apelo, e nós vemos em primeiro lugar que é o apelo do profeta aos que não servem a Deus, o apelo do profeta aos que não servem a Deus, ele diz, buscai ao Senhor, e muitos buscam muitas coisas, não é irmãos? As pessoas têm buscado muitas coisas, muitos objetivos, muitas pessoas têm buscado pessoas, outras pessoas têm buscado deuses, geralmente o ser humano está sempre buscando alguma coisa, carreira, casamento, diversão, dinheiro, o ser humano está sempre ocupando a sua vida com alguma coisa, e está buscando alguma coisa, mas não buscam o principal, reparou isso? Buscar o Senhor é o principal, mas os seres humanos buscam tudo, menos o Senhor, às vezes tem lá uma religião ou outra, às vezes são até evangélicos, vão para as igrejas evangélicas, mas não buscam o Senhor, e essa palavra buscar, ela envolve o esforço, já notou? Buscar, significa procurar, significa correr atrás, busque ao Senhor, esse é o principal, porque no Senhor está a vida, a luz, a paz, a alegria, a esperança, o amor, a salvação, está no Senhor, vocês se lembram como é que começa esse capítulo 55? que é um capítulo extraordinário, divino, olha o versículo primeiro, ó, vocês todos que têm sede, venham às águas, vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam, sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite, por que gastam o dinheiro naquilo que não é pão, o produto do seu trabalho, naquilo que não pode satisfazer, ouçam-me atentamente, comam o que é bom, e a sua alma se lereite com a gordura, inclinem os ouvidos e venham a mim, ouçam-me, e a sua alma viverá, porque com vocês farei uma aliança perpétua, dando-lhes as firmes beneficências de Davi, isso é, eu vou salvá-los, coisa maravilhosa, todos que têm sede, venham, bebam, ainda fazem com o trocadilho, porque ele está dizendo, e comprem sem dinheiro, ninguém compra sem dinheiro, o negócio é gratuito, gratuito, ele está dizendo que é grátis, não custa, custou o Senhor, mas não custa, para alcançar, a salvação, e ele fala, por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão, e a renda do trabalho de vocês, naquilo que não pode satisfazer, custe aí o Senhor, Ele pode satisfazer, já passou por isso? Tenho certeza que você já passou, você vai no shopping, comprar alguma coisa nova, porque você está ansioso, está depressivo, está chateado, vai no shopping, compra alguma coisa, Ah, maravilha, daqui a uma semana, aquilo não vale mais nada, compra um carro novo, daqui a alguns meses, aquele carro já não vai mais nada, meus amados, nós gastamos a nossa vida, naquilo que não é o principal, Ele fala, por que vocês gastam daquilo que não é pão, aquilo que não é essencial, e Jesus diz, eu sou o pão da vida, busquem ao Senhor, é o apelo do profeta, mas aí a gente vai fazer três perguntas, baseadas nesse apelo, primeiro, como buscar ao Senhor, é uma pergunta lógica, eu quero buscar o Senhor, como é que eu faço? como eu busco ao Senhor? O texto nos explica, primeiro, é intensa a oração, veja só, verso 6, buscai ao Senhor, enquanto se pode achar, invocai o, enquanto está perto, invoquem no, o que é invocar? invocar é chamar, é, buscar a presença, invocar é orar, não tem como buscar o Senhor, sem orar irmãos, quase, olha, a Bíblia diz claramente, a salvação é pela fé, somente pela fé, mas a fé leva a pessoa, a buscar ao Senhor, buscar o Senhor, em oração, procurando Ele, você que nunca, conheceu o Senhor, o Senhor é desconhecido para você, procure Ele, como? fale com Ele, ó Senhor, Tu que não és, nada ainda para mim, eu nem te conheço, nunca te, falei contigo, não sei, começa a buscar, a falar com Ele, a invocar a sua presença, e essa oração tem que ser intensa, buscai, invocai, a ideia é intensidade, o Senhor não está falando através de Isaías aqui, ah, busquem o Senhor, busquem lá o Senhor, não, ele está falando, buscai o Senhor, invocai-o, inclusive colocando a questão de tempo, enquanto está perto, enquanto pode ser achado, busquem, invoquem, podemos dizer que não há nenhuma palavra, mais importante que essa, para a humanidade, imaginando se houvesse um meio de colocar, em todas as mídias sociais, de todos os países do mundo, como a chamada hashtag, esses bobeiros que, como se colocasse aquele, no top, friends, aquela coisa toda, como se pudesse colocar essa mensagem, como o número um, para todas as nações, ao mesmo tempo, buscai o Senhor, invocai o Senhor, não tem nada mais importante, as pessoas estão correndo atrás de notícias, de novidades, e não entendem o mais importante, como buscar o Senhor, reconhecendo que você é pecador, olha o verso 7, deixe o índio o seu caminho, e o homem maligno, seus pensamentos, e se converta ao Senhor, uma pergunta para você, você que ainda não conheceu o Senhor, pode até ser membro da igreja, eu estou falando, quem não conheceu o Senhor ainda, você concorda que você é ímpio, e maligno, você se vê como um ímpio, e uma pessoa, tendente, a malignidade, a maldade, você se vê assim, somente quando você se vir assim, é que você vai buscar o Senhor, buscar é o Senhor, é dar a ideia de emergência, somente quando nós temos uma emergência, é que nós corremos atrás, de um hospital mais rápido possível, somente quando o dente dói, é que a gente vai procurar o dentista, normalmente é assim, somente quando a pessoa percebe que está doente, é que ela vai ao médico, meu amado, você se vê como um ímpio, o que é um ímpio? uma pessoa sem Deus, uma pessoa sem comunhão com Deus, sem religião, verdadeira, você se considera um ímpio, você se considera uma pessoa, tendente a maldade, então está bom, isso é uma boa notícia, se você não se considera nada disso, eu tenho para você o seguinte, você não tem condições ainda, de buscar o Senhor, e nem quer buscar, porque você se acha uma pessoa boa, poxa, eu nunca fiz nada demais, desde que eu nasci rapaz, eu não, poxa, sempre uma boa pessoa, enquanto você pensar assim, você não vai buscar o Senhor, então, buscar o Senhor como? reconhecendo que é pecador, buscar o Senhor como? dando as costas para todo pecado conhecido, olha o verso 7, deixe o ímpio, o seu caminho, o homem maligno, os seus pensamentos, muito importante esse verbo, deixar, deixe o seu caminho, o que é caminho? sua maneira de viver, seus pensamentos, o que é os seus pensamentos? suas ideias, eu falei de algumas ideias, que o ímpio tem, nesse mundo, e até as pessoas que frequentam igrejas, e até mesmo, pastores, ideias erradas, então, as pessoas têm uma ideia, por exemplo, quer ver uma ideia popular, o inferno não existe, não é possível que um Deus, de amor, lance almas no inferno, não é possível isso, eu não aceito isso, mas isso, é o teu pensamento, outra ideia, todos os caminhos levam a Deus, parece bonito, mas não é verdade, Jesus é o único caminho, o teu pensamento, é que diz, que todos os caminhos levam a Deus, é a tua ideia, e a Bíblia está dizendo, deixe, a tua maneira de pensar, eu quando não era crente, eu achava, que a Bíblia era, tediosa, que os crentes, eram tudo pilantras, e que a igreja, era o pior lugar, que eu podia botar meus pés, eu pensava tudo isso, eram os meus pensamentos, mas quando Deus agiu na minha vida, louvado seja o seu nome, eu abandonei meus pensamentos, e descobri, que os meus pensamentos, estavam todos errados, todos errados, o mundo diz muito, que a igreja, é preconceituosa, não é? a igreja não é preconceituosa, a igreja tem um problema, uma questão, pecado, tudo que é pecado, deve ser deixado, ele está falando sobre isso, mas ela não é preconceituosa, agora o mundo é preconceituoso, com a igreja, como assim? o que significa preconceito? pré-conceito, é uma ideia antecipada, eu tinha uma ideia antecipada, porque a Bíblia era, monótona, e eu nunca tinha lido ela, eu tinha a ideia, que nenhum crente valia nada, eu só tinha conhecido, apenas alguns crentes, eu tinha uma ideia, que a igreja, era o pior lugar do mundo, e não é, deixe os teus pensamentos, deixe as tuas ideias, deixe as tuas opiniões, porque elas não tem valor algum, o que vale, é o que Deus diz, quem somos nós, para nos igualar a Deus, porque nós não nos igualamos a Deus, não é dizendo assim, não, não, eu não concordo com isso, não, certamente não é assim, quer dizer, a gente se acha mais sábio do que Deus, e tem mais autoridade do que Deus, nós somos arrogantes, orgulhosos, ele está dizendo, deixe o seu caminho, deixe a sua prática, deixe o seu pecado, deixa isso, deixa o teu modo pensar, abandona, joga fora, lança tudo isso, para longe de você, o nome disso é, arrependimento, arrependa-se, deixa o ímpio, o seu caminho, o homem maligno, os seus pensamentos, a Bíblia fala em Gênesis 6, que o pensamento do homem, é o tempo todo maldoso, e Deus destruiu, aquela geração, por causa disso, e outras gerações, gerações surgiram, com o mesmo problema, você quer ver, como nós somos maldosos, em nosso pensamento, é fácil, todos nós aqui, você concordaria, que fosse colocado aqui, o áudio, de tudo que você pensou, essa semana, não que você disse não, que você pensou, que Deus ele, ele vê tudo, a gente pensa, e ele sabe, você aceitaria, colocar aqui, o áudio, de tudo que você pensou, essa semana, acho que não, né, nossos pensamentos, são maldosos, como disse, disse o antigo, são como, cavalos indomáveis, a nossa mente, ela, se perde, roda, roda, voa, e o mal, está sempre, na nossa cabeça, às vezes, nós achamos, não, pecar, é realmente, praticar, coisas erradas, não, não, pecar também, é, pensar, coisas erradas, eu posso, estar dizendo, para o irmão, irmão, você é uma bênção, e se eu tiver, na minha mente, desse irmão, é, horrível, o que eu estou falando, não tem valor, valor nenhum, o que eu estou falando, é zero, o que importa, é o que eu estou pensando, o que Deus está lendo, na minha mente, deixa, como buscar o Senhor, deixa, o pecado, deixa, os teus pensamentos, dê as costas, para todo o pecado, dê as costas, para o mundo, para a sua vida, passada, chega, Deus vai te ajudar, a fazer isso, como buscar o Senhor, voltando a face, para ele, nós temos, a frente, e as costas, se nós damos as costas, para alguém, nós voltamos a face, para outro, voltando a face, para ele, olha só, verso 7, deixe o ímpio, o seu caminho, o homem marinho, os seus pensamentos, se converta, ao Senhor, que se compadecerá dele, torne, para o nosso Deus, olha aí, se converta, ao Senhor, o que é converter, é uma volta, de 180 graus, você está aqui, voltado, para o teu pecado, para a tua maldade, para o mundo, aí você faz, isso aqui, dá as costas, para a maldade, para o pecado, para o mundo, volta-se para Deus, você estava disposto para ele, veja que é impossível viver de lado, não, estou de lado para o mundo, e para a maldade, de lado para Deus, não existe isso, estou em cima do muro, não sou nenhuma coisa, nem outra, não existe isso, ou você está voltado, para o mal, e disposto para Deus, ou você está voltado, para Deus, e disposto para o mal, então ele fala, olha, converta-se, e torne, retorne, venha para ele, volte a face, em direção a Deus, isso que é buscar o Senhor, agora, quando buscar o Senhor, é bem simples, a resposta está aí, o mais rápido possível, então a palavra, que se repete duas vezes, no verso 6, e a, a regra da hermenêutica interpretação, é ficar de olho, naquilo que se repete, o que se repete, é importante, qual é a palavra, que se repete duas vezes, no verso 6, enquanto, olha lá, buscar é o Senhor, enquanto, se pode achar, invocai-o, enquanto, está perto, duas vezes, o profeta diz, que o tempo é limitado, o tempo é limitado, mas a gente sempre acha, que não é, não, eu não vou me converter, essa semana, a pessoa já está, há, vamos dizer assim, meses ou anos, adiando isso, e toda vez, não, eu vou deixar para o domingo que vem, uma hora dessa, a semana, não vai ter domingo, não chega no domingo, a pessoa fica no meio, da semana, como? morreu, isso pode acontecer, com qualquer um de nós, uma semana, na nossa vida, não vai ser completa, a última semana, então, não pense, não, domingo que vem, não, Deus está falando com você, é agora, hoje é o dia da salvação, o amanhã, é maligno, o espere, é maligno, é agora, o Senhor está dizendo, você pode me achar agora, você, eu estou perto, agora, nós temos visto, irmãos, esse ano, quantos imprevistos, eu aprendi a dizer, irmãos, com toda sinceridade, nada boca para fora não, essa palavra, é muito da boca para fora, para muita gente, se Deus quiser, se Deus quiser, se Deus quiser, eu vou adulterar, se Deus quiser, eu vou roubar, mas, eu aprendi a dizer, irmão, se o Senhor permitir, amanhã, eu vou estar, em tal, em tal lugar, se o Senhor permitir, eu vou fazer isso, pode pregar lá, se o Senhor permitir, eu vou, está tudo na mão dele, eu já passei por dias, que eu pensava em fazer uma coisa, e outra, e outra, e tive que abandonar, tudo que eu pensava, que eu ia fazer, para fazer outras, totalmente diferentes, ou amanhã, só Deus, conhece, quando buscar o Senhor, já, busca logo, ah, mas eu não sei, já te expliquei aqui, ora a Deus, decida, largar o pecado, e volte, tua face, para Deus, é isso, que é buscar o Senhor, o que acontecerá, se você buscar o Senhor, é a terceira pergunta, o que acontecerá, se você buscar o Senhor, primeiro, você o encontrará, está no verso 6, buscar o Senhor, enquanto se pode achar, ele está dizendo, se você buscar o Senhor, no tempo certo, no enquanto, você vai encontrá-lo, você vai achá-lo, porque ele está perto, lembra do que ele disse, através de Jeremias, 29, 13, vocês me buscarão, e me acharão, quando me buscarem, de todo o seu coração, ele está dizendo, se você me buscar, com sinceridade, você vai me achar, primeira coisa é essa, você vai encontrar, você buscar o Senhor, você vai encontrar, isso é garantia, não haverá no inferno, nenhuma alma sequer, lá no lado de fogo, depois, todo o juízo final, que se levantará, nenhuma daquelas pessoas, que estiveram à esquerda, do Salvador, do juízo, nenhum deles, vai ficar de pé, e falar assim, peraí, eu busquei o Senhor, e não o encontrei, não haverá, qual é a explicação então? Porque as pessoas, buscam o Senhor, mas não os doam no coração, não com perseverança, não com vontade, não com interesse, busca, sabe, se der, vai, se não der, está tudo bem, aquela meia boca, não vai encontrar, agora nunca, Deus vai deixar de responder, aquele que buscar, Jesus disse, o que vem a mim, de maneira nenhuma, lançarei fora, não importa quem você é, meus irmãos, eu dou os braços, com pau, e digo para vocês, eu fui um grande, blasfemador, eu devia ficar no inferno, torrando, por toda a eternidade, tamanho foi de respeito, a afronta, zombaria, que eu fiz, com relação ao Deus Santo, eu não sei como, só a graça dele, para ele perdoar, eu mesmo não me perdoaria, se eu fosse Deus, eu teria me lançado no inferno, mas ele, teve graça, qualquer um, buscar, vai encontrar ele, então, ele terá compaixão de você, veja o verso 7, deixe-o ir, que o seu caminho, o homem marido, seus pensamentos, se comenta ao Senhor, que, se compadecerá dele, olha que promessa, maravilhosa, se você deixar o pecado, se voltar para o Senhor, ele vai se compadecer de você, o que é isso, ele vai ter compaixão de você, ele vai amá-lo, vai tratá-lo com bondade, e misericórdia, o que tem mais aqui, que nós vamos receber, se buscar o Senhor, ele perdoará você, verso 7, deixe-o ir para o seu caminho, o homem marido, seus pensamentos, se comenta ao Senhor, que se compadecerá dele, torne para o nosso Deus, porque, grandioso é perdoado, e uma vez, eu preguei uma mensagem, só sobre essa frase, Deus é grande em perdoar, irmãos, já leu a Bíblia? Deus perdoou, Manassés, um rei cruel, um rei terrível, e deu seus próprios filhos, para morrer, para os deuses, fez toda a perversidade, quando ele se voltou, para Deus, na prisão, Deus não disse para ele, como todo ser humano diz, já viu, como é que o ser humano age? agora, agora que você está na prisão, não é? Aham, quando estava lá no palácio, no trono, você não quis saber, agora está na prisão, está chorando, não é? o que o homem diz? Apodreça aí, não é assim que as pessoas fazem, na família, por exemplo, uma pessoa sai de casa, abocada, aborrecida, igual o filho pródigo, Lucas 15, aí quando vai voltar, não, aqui você não entra não, você morreu para mim, é assim que o homem age, e o homem diz que Deus, ele é velho, é ruim, Deus não, Manassés, preso, torturado, se volta para o Senhor, e a Bíblia diz que o Senhor o ouve, e a sua ira contra ele, termina, e ainda, além de perdoar Manassés, o traz de volta para Jerusalém, o tira da prisão, tirou da prisão já é ótimo, não, trouxe de volta a Jerusalém, mas não só trouxe de volta a Jerusalém, colocou ele no trono de novo, é igual o Salvo, aquele homem maligno, que destruía a igreja, Jesus chegou na estrada de Tamás, que apareceu para ele, se fosse a gente, a essa alma, agora eu te encontrei, é agora que você morre, sua alma vai ser lançada no inferno, que é o que você merece, isso é o que o homem faz, sem piedade, sem misericórdia, mas Salvo, Jesus não, Salvo, Salvo, por que você me percebe? duro é para ti, regalcitrares contra os aguinões, ele é perdoado, e é chamado para o apostolado, torna-se o apóstolo mais importante da história da igreja, ele é grandioso em perdoar, um teste para você, um teste para você, se Deus não tivesse perdoado ninguém, só você, você diria que ele é grandioso em perdoar? Bom teste, né? É, acho que não, né? Porque afinal, eu não vi muita coisa ruim, né? Todo cristão verdadeiro diz, sim, Deus é grandioso em perdoar, porque ele me perdoou, Amado, Deus é rico em perdoar, Deus está pronto a perdoar, quando ele fala, busquem a mim, é porque ele já está com a intenção de te receber, de te perdoar, o que ele faz mais? A Bíblia diz que ele vai adotar você, ele vai fazer de você uma nova criatura, ele te dará uma nova vida, ele te dará o Espírito Santo, a vida eterna, ele vai salvar você, quer mais alguma coisa? Ele vai te dar tudo, tudo, totalmente de graça, simplesmente porque você, o buscou, é maravilhoso isso, é pena que o ser humano é cego, não entende, ele providenciou para você, um meio para te receber, aí o amor aumenta mais ainda, não é? que a ideia do ser humano é a seguinte, Deus é bom, então eu peço perdão, Deus me recebe, fim de papo, não é assim, para Deus receber a gente, para Deus perdoar a gente, ele teve que dar seu filho, porque Deus amou o mundo, de tal maneira, que deu seu filho de gênero, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, Jesus teve que entrar como mediador, o sangue dele teve que ser derravado, a ira do pai teve que cair, teve que cair sobre seu filho, ele levou no madeiro sobre seu corpo, os nossos pecados, só há perdão, porque ele pagou, não pense, que você, basta você pedir perdão, e Deus vai te perdoar, a Bíblia diz, você precisa buscar o Senhor, por meio de Jesus Cristo, você tem que reconhecer, que não há como perdoar você, a não ser, pelo fato de que Cristo pagou seus pecados, isso é totalmente diferente irmãos, da mentalidade bundando, até mesmo a mentalidade de muitos evangelhos, não entenderam o evangelho ainda, não, eu cheguei, pedi perdão, Deus me perdoou, nunca mencionam Cristo, nunca entendem a cruz, nunca percebem que um Deus justo, não pode passar, por cima de pecados cometidos, um Deus justo tem que punir pecados, e ele tinha que punir os nossos pecados, porém, ele nos amou, e mandou o seu filho, ele próprio desceu, na pessoa do seu filho, e pagou a conta, por isso ele é rico em perdoar, fica mais rico ainda, só de ele perdoar pecadores, já é rico, mas, dele dar o filho dele, para poder perdoar pecadores, é uma riqueza ilimitada de perdão, ouça o apelo do profeta, eu te peço nessa noite, busca o Senhor, invoca o Senhor, busca agora, invoca agora, para de colocar obstáculos, para de dizer, eu não consigo, não depende de você, apenas creia, apenas confie, naquele que pode fazer, mas irmãos, em segundo lugar, o apelo do profeta, é também o servo de Deus, essa semana, eu estive lendo, dois livros, pequenos livros, sobre a questão da oração, o apelo do profeta, é para a gente também, buscai ao Senhor, invocai-o, você tem buscado a Deus, olha o problema, que a gente enfrenta, a gente lê um texto como esse, ah, saia para os miseráveis, pecadores, e a gente mesmo, será que ele está cumprindo esse texto, a gente tem buscado a Deus, a gente tem invocado o Senhor, o convite é para que a gente, busque ao Senhor, todos os dias, e se possível o dia todo, orar e sem cessar, o convite é para a gente, ter uma vida de oração, intensa, uma vida de oração, intensa, real, verdadeira, eu sei que é difícil, mas requer esforço mesmo, faça isso enquanto você pode, enquanto você tem tempo, lembra como Jesus falou, a noite vem, trabalhemos enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém mais pode trabalhar, a gente tem que trabalhar com o Senhor, buscar o Senhor, como se a gente fosse, dar contas a Ele amanhã, ou até mesmo hoje, a gente tem que buscar o Senhor, enquanto a gente pode fazer alguma coisa, para Ele, por Ele, eu tenho certeza, que praticamente todos os cristãos, vão chegar diante do seu Senhor, e falar, ouça, mas alguns se esforçaram mais, outros vão ter que, igual aquela peça, mãos vazias, alguns vão ter que confessar, que não fizeram quase nada, e quando encontrarem o Senhor, vamos dizer, ô Senhor, quanto eu me arrependo, te vendo agora, vendo a sua glória, vendo o céu aqui, vendo os privilégios, do povo salvo, como eu me arrependo, de ter ficado, lá na terra, ocioso, gastando meu tempo, à toa, busca irmão, também o Senhor, enquanto você pode achar Ele, enquanto você pode encontrar Ele, aqui na terra, enquanto você pode trabalhar por Ele, enquanto, olha, eu fiquei pensando, há uns tempos atrás, eu sempre falei, que eu não quero ficar muito velho não, eu quero partir, mas aí uma vez, eu pensei assim, peraí, para tudo, para tudo, eu acho lindo, quando eu vejo um homem, de 90 anos, pregando o Evangelho, John MacArthur, um pregador americano, pastorei a sua igreja, há mais de 60 anos, um homem, sinceramente, com todo respeito, agora, depois que ele teve os problemas, ele está parecendo, um cadáver ali, uma aparência terrível, mas ele está lá em pé, com algumas turmas, assim, pregando o Evangelho, aí eu pensei, se Deus me der muitos anos de vida, em que eu possa pregar o Evangelho, eu acho que isso é muito importante, sabe por quê? Eu não vou pregar o Evangelho no céu, ninguém vai pregar no céu, por isso que Paulo falou em Filipenses 1, eu tenho o desejo de partir, estar com Cristo, isso é muito melhor, mas por amor de vocês, para que eu tenha algum fruto, no meio de vocês, eu quero também ficar aqui na terra, eu tenho confiança que eu vou ficar, por esse tempo, a nossa vida, irmãos, tem que ser uma vida, para a gente, produzir frutos, para o Senhor, para a gente dar glórias ao Senhor, o que a gente tem feito, eu fico impressionado, como nós gastamos a nossa vida, com coisas supérfluas, gastamos as nossas energias, o nosso tempo, a nossa mente, as nossas preocupações, mas com coisas, que não significam nada, e o mais importante, fica para depois, busque ao Senhor, enquanto você pode, enquanto você tem tempo, e aí, o que vai acontecer, irmão, se você buscar o Senhor, eu estava lendo, J.C. Ryle, um autor inglês, e ele explicando, que todos os grandes homens, da história da igreja, que fizeram coisas maravilhosas, todos eles, eram homens de oração, homens de muita oração, o que que o Senhor vai fazer, irmão, se você começar a buscá-lo, de verdade, não é as orações, memorizadas, orações vazias, e sem significado, eu fico pensando, Deus analisando, as nossas orações, a cada final, das nossas orações, ele pode fazer, uma pergunta, que ele sabe a resposta, mas uma pergunta, só para deixar, a gente cagando em pé, você quis dizer isso mesmo, que você falou? Muitas vezes, a gente fala as coisas, oração da boca para fora, a gente não está, nem um pouco, envolvido, interessado, e sinceramente, desejoso, das coisas que nós pedimos, bom, se você buscar o Senhor, irmão, ele vai te encher do Espírito, quer ser cheio do Espírito, busque o Senhor, ele vai te encher de alegria, quer alegria, irmão? Eu vejo muitas vezes, eu e os irmãos abatidos, meio cansados, quer alegria, irmão? Não é no Maracanã, que você consegue alegria, não, é no Espírito Santo, é buscando o Senhor, você encontra alegria, alegria que nada, substitui, alegria verdadeira, não movida, a coisas mundanas, ele vai, derramar o seu amor, em teu coração, tu quer amar as pessoas, busca Deus, busca o Senhor, ele vai derramar, o amor dele, em teu coração, ele vai renovar, a sua vida, você vai conseguir, vir para os cultos, alegres, alegres, e participar, deles, alegres, ele vai manifestar, se a você, lembra quando o Senhor, em João 14, prometeu, que se, os seus servos, o obedecessem, ele se manifestaria, a eles, existem manifestações, especialíssimas, de Deus, na história da igreja, do Einstein, o irmão Mood, grande pregador americano, quase dois metros de altura, fortando, levou, segundo as estatísticas, quase um milhão, de almas para Cristo, ele estava andando, lá em Nova York, não me lembro agora, acho que na 5ª avenida, de repente, ele sentia o Senhor, descendo sobre ele, o negócio, foi tão forte, que aquele homem, enorme, disse, Senhor, retira a tua mão, ou eu vou morrer, aqui mesmo, sabe o que aconteceu, depois dessa manifestação, ele começou, a pregar, os mesmos sermões, que ele pregava, não resultava nada, e agora, as pessoas, começaram a se converter, havia poder, nas mensagens, as pessoas, começaram a se converter, aos montes, Deus se manifestou, alguma vez, você experimentou, a manifestação, de Deus, claro, que você, não estou falando, como muito, mas, alguma espécie, de manifestação, você já teve experiência, irmão, se tu, realmente, invocar o Senhor, ele vai te socorrer, na angústia, ele vai te orientar, no caminho, que você deve andar, ele vai te dar, a sua paz, Jesus falou, deixe-nos a paz, e a paz nos dou, não vou lá, como o mundo, a dar, preste atenção, você acha, que Jesus, deixaria a sua paz, com aqueles, que não, o buscam, com aqueles, que não, o invocam, você acha? Claro que não, claro que não, é por isso, que muitas vezes, nós nos encontramos, em conflito, em tempestades, interiores, não desfrutamos a paz, porque nós, não buscamos ele, tudo está, originado, isso, na busca, Tiago falou assim, vocês não tem nada, porque vocês não pedem nada, Tiago capítulo 4, vocês não tem nada, porque não pedem nada, se você ora, muito, muito, você receberá, se você ora, mais ou menos, mais ou menos, você receberá, se você não ora, nada, você receberá, de espiritual, bênçãos espirituais, tem, tem que buscar o Senhor, se você buscar o Senhor, Ele vai te usar, poderosamente, para a glória dEle, você acha que é pequeno, que não tem importância nenhuma, que não tem dons, não tem capacidade, se você buscar o Senhor, Ele vai usar você, na sua limitação, Ele vai usar você, se quer ser usado por Deus, busque o Senhor, você vai ver a glória de Deus, então, somente, se você buscar, faça buscar o Senhor, agora, irmãos, definitivamente, crie uma determinação, um propósito, um voto, eu vou buscar o Senhor, eu já pensei, numa ideia, às vezes, a gente coloca, o alarme do nosso relógio, para tomar um remédio, você já fez isso, uma vez, eu faço, tem um remédio, tem não sei o que, falar de torno, remédio, muito bem, tive uma ideia, bota lá, seis, as coisas não, seis não, tenha paciência, seis, nove, doze, quinze, dezoito, vinte e uma, põe lá, três e três horas, vou botar vinte e quatro, não, pode botar vinte e quatro, a maioria está acordada, põe lá, e bota lá, buscar, ao Senhor, toda vez, que a filha lá, me tocar, você buscar o Senhor, eu sei, muitos estão trabalhando, mas mesmo trabalhando, dá para falar alguma coisa, com o Senhor, olhos abertos, trabalhando, e o Senhor, levado seja o teu nome, bom é o Senhor, grande é o Senhor, tem sempre, uma oportunidade, para você falar, no seu pensamento, faça, um propósito, irmão, eu vou buscar o Senhor, esse mesmo, Mude, que eu te falei, certa vez, ele passou, pelo jardim, isso muitos anos antes, e ele viu, dois homens, falando, conversando, dois cristãos, eles falaram assim, o mundo ainda, não viu, e não ouviu, falar, do que Deus, pode fazer, em um homem, totalmente, entregue a ele, e Mude, falou, da mesma hora, consigo mesmo, passando, eu, serei, esse homem, ele decidiu, entregar-se, o completo, a Deus, para que Deus, usasse, poderosamente, e tudo começou, naquela, experiência, que eu te falei, mas antes, ele já, pregava, pregava, evangelizava, distribuía folhetos, ele era, incansável, a obra de Deus, nós não temos, mais isso hoje, irmãos, não temos, mais isso, quase não temos, eu quero dar um estímulo, para nós todos, agora, você está aí, buscar o Senhor, buscar o Senhor, poxa, eu já orei tanto, já tentei, já, irmão, ele pode ser achado, ele está perto, é isso que a palavra diz, ele não vai ficar brincando, desconte, desconte com você, se você o buscar, ele o encontrará, agora, aguarda, né irmão, aguarda, porque o Senhor, tem o seu tempo certo, às vezes, vai levar um tempo, mas ele vai, você vai encontrar, ele vai se manifestar, ele pode se achar, ele está perto, aproveita, daqui a pouco, a morte chega, ou o Cristo retorna, você vai, dizer o que para ele? ah, eu amava, mas eu nem falava com o Senhor, é, realmente, eu não fiz nada pelo Senhor, que ninguém aqui fique sem buscar o Senhor, que a partir de hoje, todos decidamos, vou buscar o Senhor, buscar o Senhor, buscar o Senhor, enquanto se pode achar, invocare, enquanto está perto, ou Deus, grava em nós, essas tuas palavras, que seja o propósito da nossa vida, buscar o Senhor, orar, invocar a Deus, ter comunhão com o Santo, com o Pai Celestial, o Deus Todo-Poderoso, ajuda-nos Senhor, fortalece-nos, dê-nos ânimo, coragem, persistência, perseverança, para orar sem cessar, ah Senhor, te pedimos, responde nossas orações, não nos deixe desanimar, ajuda-nos com o Teu Espírito Santo, a orar, ensina-nos a orar Senhor, ensina-nos a Te buscar, e cada um, que está aqui, nesse lugar, e que está assistindo pela internet, ouça o apelo de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito Santo, seja sobre a sua igreja, hoje e eternamente, amém. e que agora, aqui é o Pai,